Olha só, somente nos últimos 30 dias eu ganhei 70 mil reais. Ah, tem mais, nos últimos 7 dias eu ganhei 22 mil reais. E tudo isso trabalhando da minha casa, sem ter que ter um chefe me enchendo o saco, ou sem ter que acordar todo dia e trabalhar das 8h às 6h, é um trabalho que eu odeio. Você quer aprender a fazer isso também, sem investir um único real, copiando e colando? Então entra agora no primeiro link da descrição do vídeo, ou clique em algum lugar aqui dessa tela para você assistir a aula gratuita que eu preparei para você. É uma aula de graça, você não vai pagar nada para participar dessa aula. Uma aula gratuita onde eu vou te ensinar o passo a passo para você copiar e colar, e também ter esses resultados. Sério, isso daqui funciona para qualquer pessoa de qualquer idade, mesmo que não tenha tempo, mesmo que não saiba nada, esteja começando do zero, ou mesmo que tenha apenas um celular com acesso à internet. E o melhor, mesmo que você não tenha um centavo no bolso. Isso mesmo. Então, clica agora em algum lugar, ou clica na descrição do vídeo, para você assistir essa aula gratuita. Nesse vídeo, eu vou te mostrar um aplicativo que está pagando R$5,00 no cadastro, e você consegue ganhar R$8,00 na hora. Vem comigo, galera. Então, se você está precisando de uma renda rápida, esse aplicativo é para você. Meu nome é André, e sou dono aqui do canal Jovem Rico, e também dono do canal Jovem Rico Oficial, o maior canal de renda extra do Brasil. Vamos lá então, galera. Já vou abrir aqui o aplicativo insano aqui para vocês. Lembrando que o download do app vai estar aqui na descrição. É o segundo link da descrição, tá? E lembrando também... Opa, deu uma bugada aqui. Mas lembrando também que todos os aplicativos que saem aqui no canal, galera, têm prova de pagamento. Isso mesmo, tá? Se não sai prova de pagamento aqui nesse canal, sai no segundo canal do Jovem Rico Oficial. Galera, todos os dias lá, tem prova de pagamento. E além de prova de pagamento, eu também estou atualizando vocês com todos os aplicativos que estão pagando e os aplicativos que não estão pagando. Para você tomar cuidado, tá? Porque tem muitos aplicativos bons aqui que realmente dá muito dinheiro. Eu mesmo ganho e já ganhei muito dinheiro com aplicativos. Só que também tem alguns que a gente sabe, né, galera? Que você fica ali trabalhando, trabalhando no aplicativo e não recebe, tá? Então, para você tomar esses cuidados, recomendo você se inscrever aqui no canal para ficar por dentro de todos os apps para ganhar dinheiro. Vamos lá então, galera. O aplicativo de hoje é esse daqui, ó. Ele é um aplicativo recente, tá? Se chama Cash Hole. E eu recebi informações que ele está pagando. Eu vou instalar ele aqui com vocês. Lembrando que o download dele vai estar na descrição. Você vai abrir a descrição do vídeo. Clica no título do vídeo, vai abrir a descrição. E aí você clica no segundo link da descrição. Você vai ir para o meu artigo, para o meu blog. Lá vai ter tudo detalhado, né? Bonitinho, como que funciona. Para você poder entender melhor o aplicativo e tudo mais, tá? Não tem erro, tá, galera? É muito simples, por sinal, tá? Mas vamos lá então, ó. Eu vou entrar aqui. Deixa eu só ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Quando você entrar no segundo link da descrição do vídeo, ó, você vai estar assistindo o vídeo, beleza? Ó, só para você ver, tá? Porque tem gente que não consegue, né, galera? Então, ó, você clica no título do vídeo, vai vir no segundo link ou no primeiro link para você entrar na Jornada Jovem Rico, mas no segundo link para ir para o blog. E aí você vai ir para o blog, beleza? Onde lá vai ter todas as informações do aplicativo e vai ter o download do app. O download do app é lá no blog, ó. Aqui eu explico melhor como que funciona o aplicativo e tudo mais. E aí o botão de download está lá embaixo. Show de bola? Vamos lá então, galera. Vou mostrar para vocês aqui esse aplicativo. Cash Roll, né? Já instalei ele. Eu vou abrir, beleza? E depois que você instalar, ó, você vai clicar aqui em permitir e você vai fazer o login com a sua conta do Google. Então você vai clicar aqui em fazer login com o Google, tá? E você vai escolher uma conta. Eu vou escolher uma conta do zero aqui para mostrar para você, tá? Então eu vou colocar, vamos ver, esse daqui. Vou clicar em OK. Vamos esperar, tá, galera? Está entrando e, ó, pronto. Você já ganha R$5. Show de bola, galera. Baixou o aplicativo, instalou, ganhou R$5. Está vendo? Parabéns, você ganhou R$5 por baixar o nosso aplicativo. Então R$5 no cadastro. Consigo sacar esses R$5, jovem? Sim. Vou te mostrar como. Vou clicar aqui em pegar prêmio. E pronto, está vendo aqui? Saldo disponível, R$5. Então vamos lá. Primeira coisa de tudo que eu quero te mostrar no aplicativo aqui para você poder entender. Você vai clicar aqui em saldo disponível e vai ver que o saque, né, você tem aqui um saldo disponível de R$5 por criar sua conta e o saque mínimo é R$8 no Pix. Então você já tem R$5 e você só precisa fazer R$3 aqui no aplicativo para bater o saque mínimo de R$8. Cara, se você for bem esforçado, é claro que eu não vou prometer para você que você vai fazer isso daqui em dois minutos. Isso daí vai depender de você. Mas se você for bem esforçado, você consegue sim fazer isso daqui no mesmo dia, tá? Então no mesmo dia ali ou na mesma hora você já consegue liberar esse valor aqui de R$8 para você fazer o saque. Pode fazer saque de R$8 no Pix, R$10 no Pix, R$20 no Pix que é o máximo, tá galera? Então show de bola. Vamos voltar aqui. Como que funciona, tá? Opa, vamos voltar? Aí, beleza. Como que funciona? Aqui tem tarefas. E é aqui onde você vai ganhar pontos e vai trocar por dinheiro, tá? Então vamos lá. Tem algumas coisas que ainda estão em desenvolvimento, ou seja, algumas coisas ainda não está liberada para você colocar em prática e ganhar dinheiro. Vou te mostrar. Aqui em inscreva-se em canais, ele ainda está em função de manutenção, tá? Então ele ainda está em desenvolvimento e não está disponível. Faça o check-in e ganhe, está disponível. Então eu vou clicar aqui em faça o check-in. Eu ganhei aqui 532 pontos. Ele vai reproduzir um anúncio para mim. Lembrando que esses anúncios é normal, tá? Se você pular ou se você fechar o aplicativo durante esses anúncios, não vai contabilizar seus pontos. Eu sei que é chato, tá, galera? Mas é através desses anúncios que o aplicativo monetiza, né? Que ele ganha dinheiro e que daí ele vai te repassar uma quantia, né? Então é só a gente esperar aqui. Muito simples e muito fácil, tá, galera? Lembrando, esses aplicativos aqui que eu mostro para você é um aplicativo de renda extra. Você vai conseguir ali fazer 10, 20, 30, até 40 reais, tá? Mas você não vai te sustentar a longo prazo, você não vai ganhar 5 mil reais por mês, 10 mil reais por mês. Agora, se você quer alguma coisa para ganhar 5 ou 10 mil reais por mês, eu recomendo você clicar no primeiro link da descrição do vídeo para participar do evento gratuito e aprender de graça a como ganhar mais de 10 mil reais usando a internet, tá? Todos os meses, tá, galera? Então olha só, já estou aqui com os pontos, 532, tá vendo? Show de bola. Aqui tem gira e ganhe. Esse gira e ganhe eu achei muito incrível, porque até onde eu entendi aqui, né, foi pelo que eu entendi, não tem limite, galera. Por exemplo, eu vou clicar aqui em girar roleta, ó, vai aparecer um anúncio para mim, você espera o anúncio acabar e ele vai girar a roleta para você ganhar dinheiro. Show de bola, galera, ó, terminou o anúncio, ó, coleta liberada, eu vou clicar aqui em pegar prêmio, ele vai girar a roleta para mim, vamos ver então o tanto que a gente vai ganhar, galera. Vamos esperar, vamos esperar, beleza. O roletinha é demorado, hein? Aí, ganhei 100 pontos. Clica aqui em pegar prêmio, beleza, já subiu para 632, posso fazer de novo, jovem? Sim, vou clicar aqui em girar roleta, vai aparecer outro anúncio aqui para a gente, né, galera? E aí, ele vai girar a roleta de novo e você vai estar ganhando uma quantidade de pontos, beleza, ó, vou fechar o anúncio, vou pegar o prêmio de novo, ele vai girar a roletinha aqui para a gente, vamos esperar, vamos esperar, galera, vamos ver se vai cair aqui mais 100 pontos, mais 30 pontos, infelizmente, né, mas vai fazer o quê, né? Pelo menos ganhamos nossos pontos. Agora eu vou voltar aqui, inclusive eu até reparei um bug aqui, vocês viram que eu girei a roleta, eu estava com 600 pontos, voltou para 500? Não entendi muito bem, galera. Enfim, o aplicativo está em desenvolvimento, não sei se foi bug, eu não sei te falar, tá, galera? Mas, enfim, infelizmente acabou a bateria aqui da minha câmera, mas vamos continuar aqui o vídeo, tá, galera? Não liga, não. Outra coisa legal para você ganhar dinheiro dentro do app é convidando amigos. Olha só, convide amigos e ganhe 20 reais. Toda vez que você convida um amigo, você vai estar ganhando 20 reais, é tipo Kawaii TikTok, entendeu? A pessoa cadastrou ali com o seu link e tudo mais, você vai estar ganhando 20 reais, foi o que eu entendi, tá? Só que para você poder ativar essa opção, se eu clicar aqui, ele não vai, ó. É necessário ter 2 mil pontos para ativar a função de convite e ganhe. Então você tem que ter 2 mil pontos, né? Então vai girando a roleta, vai utilizando aqui as outras tarefas, acumulou 2 mil pontos e aí você usa o programa de dia que ganha para ganhar dinheiro, tá? Tem aqui, seguir no Instagram, então você segue eles no Instagram, ganha 500 pontos. E aqui, que eu acho que é o ponto principal, ah, atualizou, galera, os meus pontos aqui, ó, mil pontos. Acho que bugou, não sei, mas agora atualizou, ó. E aqui, ver anúncios, né? Então ver anúncios é o mais rápido para acumular pontos nesse app, galera, ó. Vou clicar aqui em ver anúncios, vai aparecer um anúncio muito aleatório para você, e aí você espera esse anúncio terminar, beleza? Assiste ele até o final e você vai estar ganhando 100 pontos, né? A roleta, ela é bem rápida também, só que diferente da roleta, esse daqui é 100 pontos todos os anúncios. Toda vez, você vai assistir anúncio e vai ganhar 100 pontos. Só que a roleta não, a roleta você pode ganhar 100, no outro você pode ganhar 500 pontos e no outro você pode ganhar 20 pontos, né? Depende, né? Porque roleta é a roleta da sorte, né, galera? O próprio nome já diz. Então vamos fechar aqui o anúncio, ó. Já ganhei mais 100 pontos, clica em pegar prêmio. Tá, galera? Agora, bom, vamos esperar mais um anúncio aqui. Ai, galera, esses aplicativos é cheio de anúncio, né? Agora eu vou mostrar para você como que você faz para poder sacar, tá? Porque você tem que converter esses pontos em dinheiro. Já vou te mostrar o tanto que vale cada ponto para R$1, beleza? E como que você faz para poder sacar e tudo mais. Lembrando que você já começa com R$5 na hora do cadastro e aí você só precisa acumular R$3 ali para poder sacar, né? Então, esperar esse anúncio terminar aqui e eu vou mostrar para você como que funciona, tá, galera? Já finalizou o anúncio. Beleza. Vamos lá. E, ó, está assistindo o vídeo até aqui? Deixa o likezão e se inscreve no canal, hein? Ó, vamos voltar aqui então. Está vendo aqui em saldo? Antes, você vai clicar aqui em pontos, ó. Vai clicar em pontos e aqui ele fala, ó. Ó, aviso, ao clicar em trocar pontos, vamos remover 20 mil pontos, acreditar R$1 na sua conta. Então, a cada 20 mil pontos, você tem R$1, tá? Então, quando você acumular aqui 20 mil pontos, você troca esses 20 mil pontos por R$1. Aí você clica aqui, ó. Clica aqui para trocar seus pontos. Aí você clica aqui. Infelizmente, eu não estou com os pontos suficientes, tá? O que que acontece? Se a cada 20 mil é R$1, você precisa de 30 e 40. Então, você vai precisar de... Não, 20, 40, 60. Então, você vai precisar de 60, né, mil para acumular R$1, beleza? Se a cada 20 mil é R$1, então 20 mil é R$1, 40 mil é R$2, 60 mil, R$3, tá? E aí você saca aqui R$8 para a sua conta, tá, galera? Ah, jovem, é muito ponto. Galera, igual eu falei para vocês, é muito ponto, mas acaba compensando, tá? Então, realizando aqui as tarefas e tudo mais. E outra coisa também, sempre falo para vocês, esses aplicativos você não vai ficar milionário, mas vai te ajudar a fazer R$8, R$10, R$20, até R$50, dependendo, tá? Mas se você quer algo que vai te sustentar a longo prazo, ganhando ali R$5 mil todos os meses, R$10 mil todos os meses de graça, eu recomendo você clicar no primeiro link da descrição. Mas então é isso daí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que o download do app vai estar aqui na descrição. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.